Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Cláudia Fontenelle e no vídeo de hoje nós iremos falar das promoções para o mês de julho que estão ativo da carteira digital 99Pay. Mas antes, já deixa aí o seu like, inscreva-se, ative o sininho, coloque nos comentários a palavra 99Pay. Eu vou deixar um coraçãozinho para você e eu vou saber que você assistiu esse vídeo, tá bom? Então é importante que você venha assistir até o final para que você venha entender como funciona essa promoção onde você ganha aí cashback você fazendo pagamento de boleto, tá bom? Então sem demora, bora conferir o vídeo comigo. Já estamos aqui no aplicativo 99Pay e vou mostrar para vocês aqui as promoções para o mês de julho que estão disponíveis, tá bom? Aqui no central de recompensa, você vai clicar aqui nessa opção E temos aqui a recompensa, né? Pague mais de um boleto até o dia 31 de julho e ganhe um cashback de 1% limitado a R$ 5,00. No caso, você ganha R$ 12,00 você cumprindo essa missão de fazer pagamento de boleto. No caso, eu fiz um pagamento de boleto no valor de R$ 500,00 e ganhei R$ 5,00. Como ele está falando aqui que o cashback é limitado de 1%, para você ganhar R$ 5,00 você tem que fazer o pagamento do boleto de R$ 500,00. Se você fazer, no caso, o boleto de R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 300,00, você ganha cashback só porque o valor é menos, tá bom? Porque é 1%. Aqui no caso, para você ganhar R$ 5,00, você tem que fazer um pagamento do boleto de R$ 500,00. No caso, eu já fiz um pagamento, tem que fazer outro pagamento também de R$ 500,00. Aí nessa parte aqui, para chegar até os R$ 2,00 aqui, ele pede para estar fazendo um pagamento de três boletos no valor mínimo, tá bom? Não precisa ser de R$ 500,00, para chegar aqui o valor de R$ 12,00. Quando você faz o pagamento do boleto, no momento que faz o pagamento, já cai já o cashback, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Para você estar fazendo o pagamento, vou mostrar para vocês aqui. Mas antes, para você fazer o pagamento aqui no boleto, você vai clicar aqui em carregar. Você vai estar colocando o saldo no aplicativo, exemplo, R$ 500,00. Mas você vai selecionar a forma que você vai estar colocando o dinheiro aqui, através do cartão de crédito, boleto, transferência ou PIX, tá bom? Aí depois clica em carregar. Colocando o saldo aqui na conta, você vem aqui na opção de pagar boleto. Aqui nessa opção, você vai estar colando aqui o código de barra. E depois clica em confirmar. Quando você fizer isso aí, já cai o bônus para vocês. E eu vou mostrar aqui para vocês, olha, fiz o pagamento, né, de R$ 500,00. Tem aqui, ó, recompensa, R$ 5,00. Aí eu vou estar continuando, fazendo o pagamento de boleto, para estar conseguindo aí atingir, né, o limite máximo, né, que é de R$ 12,00, tá bom? Você pode estar também criando depósito de boleto, né, de alguma conta sua e estar fazendo o pagamento, tá bom? Faça o que eu fiz, tá bom? E se você ficou até o final, sempre deixe uma palavra secreta no final dos meus vídeos, até para saber quem assiste até o final. E a palavra secreta desse vídeo é boleto. Coloca nos comentários a palavra boleto, que eu vou deixar um coraçãozinho para você. Eu vou saber que você assistiu esse vídeo. Então, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.